Estamos de volta e você vai ver agora as dicas do consultor empresarial Flávio Gueiros para transformar o seu negócio num grande sucesso. É a hora da coluna Start, aqui no Empresas e Gente de Sucesso. Acompanhe! Olá! Hoje vamos falar sobre uma característica que pode ser muito bem trabalhada nos colaboradores de nossas empresas. O texto é de Alfredo Lago e destaca bem o conceito de antecipação. Como se chama aquela característica que todo patrão gostaria de ver em seus colaboradores? Proatividade. É uma das palavras do momento. Ela até deixou de ser qualidade para elevar-se ao grau de virtude. Todos creem que são proativos, mas na realidade, muitos confundem o conceito. Aos que pensam que ser proativo é ter iniciativa, outros que é a orientação pela ação rápida. Vamos colocar os pingos nos is. Um dos significados do prefixo pró é antecipação, algo que acontece antes. A pessoa proativa está sempre se antecipando aos acontecimentos, fazendo até mesmo alguma espécie de previsão para poder atuar em uma determinada forma planejada. Logo, a proatividade não é sair queimando pneu e agir de qualquer maneira. É necessário uma análise do contexto, identificando e selecionando as alternativas e imaginando os seus resultados. Isso leva algum tempo. Claro que nunca se tem certeza do que poderá acontecer. Mas com um bom planejamento, maximizamos as chances de sucesso. Então, ser proativo significa tomar a iniciativa? Também. Mas não apenas isso. A iniciativa por si só é uma reação e não uma ação. Quando adicionamos a esta um questionamento positivo do processo, além do planejamento, então chegamos à proatividade. Segue um exemplo. Um instrutor dando uma palestra, pergunta quem poderia tirar cópia de Xerox de um artigo. Alguém rapidamente se oferece como voluntário. Muito bem, demonstrou a iniciativa. A pessoa proativa se oferece como voluntária e também sugere algo do tipo Podemos escanear o artigo? Ou, que tal pedimos alguém para colocar o artigo no formato do Word ou PowerPoint? Trata-se de um questionamento visando a melhoria do processo ou do resultado. Pensando um pouco além, este questionamento positivo é a base para toda mudança que pode ocorrer em referência a algum tipo de assunto. Iniciativa pode levar a mudanças, mas de maneira inconsciente. Questionamento positivo e planejamento sem a iniciativa da execução não passam de sonhos em um pedaço de papel. A proatividade é quase a própria mudança. Porque, em alguns casos, a mudança num contexto macro normalmente ocorre sem planejamento e muito rapidamente. Some-se a ela a criatividade e vamos chegar à inovação. Criatividade sem proatividade não passa de um monte de ideias que podem ser úteis ou não. Proatividade sem criatividade resultará em uma mudança de pouco ou curto impacto. Mudanças que valem a pena começam com uma certa dose de criatividade. A estas mudanças dá-se o nome de inovação. Resumindo, proatividade é igual a iniciativa mais questionamento positivo mais planejamento. Agora que você já sabe o que é proatividade, o próximo passo é utilizá-la para desenvolver a capacidade de inovação de sua empresa. O que é preciso para melhorar? Minha sugestão é começar pelo planejamento ou questionamento positivo. Iniciativa e criatividade são características mais presentes nos brasileiros. Boa sorte! Para acompanhar nossas dicas, acesse marketingetudo.com.br. É isso aí. Valeu e tudo de bom para vocês! No próximo bloco, vídeo especial para motivar ainda mais o seu dia a dia. Empresas e gente de sucesso voltam logo depois das mensagens dos nossos patrocinadores. .